Oi, tudo bem? Mais uma bebida junina, já fiz um quentão delicioso, se você não viu, vou deixar na descrição e do ladinho, hoje um vinho quente. Semana passada eu fiz um sagu de vinho, que também você pode colocar a canela, o cravo e ficar com esse gostinho de vinho quente delícia, só que na verdade vai ser um sagu e vai ser geladinho. Vinho quente é super tradicional nessa época, nessas festas juninas, é fácil de fazer e muito gostoso. Dá uma olhadinha! Música Toma bem quente, bem gostoso, saboroso. Os pedacinhos da maçã, se você deixar só esses 10 minutos, ela continua ainda com uma textura, não fica tão macia e é muito gostoso. Se você quer mais doce, coloca mais açúcar, se você quer menos doce, usa um vinho tinto, que seja seco, que não seja tão doce, aí ele dá uma equilibrada mais, até porque tem o açúcar caramelizado, já vai ficar doce, então escolhe o jeito que você quiser fazer e faça, que todo mundo vai adorar. Se você não tem um anis estrelado ou se você não quer usar, não tem problema, ele vai trazer um sabor como se fosse uma erva doce. Só a canela e o cravo já fica delicioso com aquele cheirinho de festa junina. É fácil essa receita, vale a pena você fazer. Espero que você faça e que goste. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha, até o próximo vídeo com mais receitas pra você. Um beijo!